Olá, crianças, famílias, educadores que estão realizando o projeto Música em Família em 2020. Meu nome é Paula Santos Esteban, eu sou autora, compositora destes quatro livros aqui, junto com o Eduardo Bolonha. Tenho certeza que vocês estão fazendo um desses aqui, ou Receita de Felicidade, ou Um para o Outro, ou Para Sempre, ou Projeto Movimento. Durante a semana passada, nós da equipe do Música em Família nos empenhamos muito para transformar o nosso material em um material digital e vocês poderem vivenciar a experiência Música em Família dentro da casa de vocês. Vídeos com os poemas, vídeo com as músicas, atividades sugeridas pelos educadores, para que vocês possam viver esse momento juntos em casa, com mais leveza, momentos gostosos com música, com arte e sugestões legais que vão inspirar diálogos, histórias e muito mais. E o que vai sobrar disso? Os registros de vocês, que depois vão voltar para a escola e vocês, em roda de conversa, vão contar tudo o que vocês fizeram e vão inspirar seus amigos e os professores. Eu estou muito feliz com isso. Nós vamos poder falar com vocês durante esse período através dos vídeos, através das redes sociais, do nosso site também e das nossas músicas, é claro. Muitos beijos para vocês e até já! Música